e aí galera beleza beleza sexta feirona né como é que cês tão tão bem eu tô ótimo graças a graças a jesus aí eu postei aí né que eu comprei uma canja aqui são os pães é sopinha de canja né canja sopinha de frango e canja nessa outra aqui é sopa de feijão com calabresa eu vou mostrar pra vocês aqui a canjinha ó e aí eu não sei se eu coloco no prato é melhor colocar no prato vou colocar aqui deixa eu ver se derramar o beleza é melhor né olha tem pratão cheio viu é na medida é o beleza chama bom de verdade viu a sopa da irmã flávia tá aprovado irmã flávia tá aprovado a gente tem aquela mesma mulher que tá fazendo o tratamento da flávia evangélica a irmã flávia lá na prefeitura trabalha lá a maioria do pessoal lá é bom cheguei no futebol no instante mas foi pra comer um banho não tem nem camisa calou do nada não tem problema não é que o futebol não tem nem corinthia meteu cinco no atleta para Flamengo que se cuide Flamengo que perdeu pro Fluminense de 2 a 0 Bota bonzinho, Corinto Bota bonzinho pro Flamengo, bota pra arrombar Era pra ser uns 3 a 0 Eu acho que essa outra sopa aqui Eu vou tomar primeiro de manhã Eu vou na roça Também não vou trabalhar na prefeitura Vou trabalhar terça-feira Segunda-feira é feriado Aí eu vou na roça bem cedo Quando eu vier eu como era E com o Flamengo gostoso também Comidinha leve Pra você dormir com o buchinho forrado Com o Flamengo, eu vou despeçar aqui amanhã Ah, eu preciso com o Flamengo É, um pouco na padaria Um, 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 um Um, um, um Um, 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 um Então, vamos lá. Agora estou satisfeito. É isso aí, galera. Valeu. Deixa o like, comenta, se quiser compartilhar o método daí, beleza? Pode trabalhar, sujeira, parações e até o próximo.